É isso aí, lembrando que o fone para contato é o 081-997-6872-26 Falar com o nosso amigo, era a gravação É por teu amor que estou vivendo e jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade, me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia que você abriu seu coração Que me falou de amor, de poesiais, me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor só se transformou em brigas Você com teus ciúmes diz que eu tenho a rapariga Você só abre a boca quando é pra falar besteira E diz que a minha vida é viver na bagaceia Com brigas não vai dar, vamos ter que dar um fim Vida de casado não dá pra mim Pra você curtir É por teu amor que estou vivendo e jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade, me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia que você abriu seu coração Que me falou de amor, de poesiais, me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor só se transformou em brigas Você com teus ciúmes diz que eu tenho a rapariga Você só abre a rapariga Você só abre a boca quando é pra falar besteira E diz que a minha vida é viver na bagaceia Com brigas não vai dar, vamos ter que dar um fim Vida de casado não dá pra mim 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 Pra você curtir